Isso é bonito. Vem, filhinho. Isso é meu filhinho. Vem, filhinho. Vem, meu menino. Filhinhos. Filhinho bonito, né? Né, filhinho bonito? Vem, filhinho. Vem cá. Que filhinho bonito, hein? Que bonito. Que bonito que é você, né, filhinho? Que bonito. Que filhinho. Que filhinho. Meu menino, hein? Agora você vai ficar mansinho, filhinho. Que bom que eu peguei você, filhinho. Agora você vai ficar mansinho comigo, hein? E eu vou poder levar você pra castrar, filhinho. Viu? Deixou eu pegar. Agora vai ficar mansinho, né? Né, bonito? Né, meu meninozinho bonito? É, bonito. Ficou mansinho. Deixa eu pegar. Que bonito, filho. Vem, filhinho. Né, meu filhinhozinho bonito? É um filhinhozinho bonito você, né? Né, filhinho? É você, é um bom menino. É um bom filhinho, né? Né, filhinho? Bonito. É, vou levar você, filhinho. Vou levar você, meu menino. É bonito. Pepe. Pepe bonito. Pepe legal você, né? Ó, tem a agulha pra você. Tem o papazinho seu. Pra aprender a fazer xixi ali na caixinha. Tá, meu menino? Você é um bom menino, hein? Eu venho te buscar daqui a alguns dias, tá, filhinho? Você é meu menino. Você é meu menino, filhinho. Pepe bonito. Você é meu menino. Você é meu menino. Pepe legal, filhinho. Tchau, tá? Tchau, tá?